O programa multimídia é diretamente da Valência, a concessionária Peugeot para toda a região do Cariri. Juazeiro ganha, Crato, Barbalha, toda a região ganha com essa nova concessionária. Em frente ao Cariri Shopping, venha conhecer os modelos da Peugeot. E é com grande alegria que a gente vai falar com Leuto Monteiro Júnior. Ele que é da Belfort, de Fortaleza, chegando aqui junto ao grupo Paulo Lustosa. Leuto, é um prazer tê-lo no programa multimídia e na região agora. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Primeiro, agradecer a sua presença aqui. Você que representa tão bem essa região. É uma região com certeza abençoada. A gente vê Juazeiro e começou a ter atenção aqui pelo crescimento que essa região tem. É um crescimento que salta os olhos de qualquer local nesse país, o percentual que essa região está crescendo. Juazeiro é uma cidade forte, fazendo agora 100 anos. A quantidade de empreendimentos que tem vindo para essa terra dá para a gente a projeção do que vai vir nos próximos anos. Então, realmente, esse crescimento é um crescimento extremamente interessante que está atraindo muitos empresários, de todos os ramos. Os carros, a Peugeot, acho que é uma das últimas a chegar. Essa vinda dela aqui foi muito planejada. Não é à toa que ela está entrando somente agora. A Belfort em Fortaleza, são 10 anos de Peugeot. É um produto que nós conhecemos, confiando. Uma marca consagradíssima. Uma sagradíssima, que já produz no país há 10 anos. A fábrica no Rio de Janeiro, ela fez agora em 2011, 10 anos de produção. Ou seja, os carros que você está vendo aqui são produtos brasileiros. E isso nos dá uma grande visão de futuro. A Peugeot, ela quer crescer muito no Brasil. E quando a Belfort quis vir para a região, ela viu que era uma região que tinha um grande potencial, mas que ela não podia vir sozinha. Ela precisava só associar um nome forte, um nome que fosse respeitado na cidade, a que pudesse dar ao nosso cliente um atendimento realmente diferenciado. Fala gostosa. Não, tenha dúvida. É um nome de consenso, é um nome que é forte, tem credibilidade. É uma família que está nesse ramo há muito tempo, que tem respeito na cidade e principalmente que comunga com a gente no que é mais importante. O respeito ao cliente. Esse respeito, essa atenção, entender que o cliente é a nossa peça mais importante é fundamental para essa parceria. É isso que faz a diferença da Peugeot, é isso que vai fazer a diferença da Valença. E aqui os clientes vão ter toda a retaguarda necessária. A Valença é uma concessionária plena, homologada pela Peugeot, para a parte de venda de veículos novos, veículos seminovos, a oficina completa, você vai ter a oportunidade de ver todas as instalações de oficina, venda de peças, ou seja, todos os recursos que uma concessionária Peugeot estão disponíveis aqui na Valença. Lançamentos agora para esse fim de ano maravilhoso para 2012. Nada melhor do que entrar com Peugeot. Não tenha dúvida, nós já temos novidade. Alguns produtos aqui já foram recentemente lançados. No caso do 408, é o novo sedã da Peugeot, já foi lançamento desse ano. Do 3008, que é um crossover premiadíssimo. Nós temos uma novidade maravilhosa, que está chegando semana que vem, que é o RCZ, que é um esportivo da Peugeot, que foi lançado praticamente no mês passado. Nós já temos lançamento agora em março de um novo produto. Vai ser uma surpresa. E o catálogo de lançamentos da Peugeot está realmente interessantíssimo. E com as condições? As melhores possíveis. Até porque a Peugeot, ele é um produto que ele está procurando agregar. Uma mais-valia no carro. Um benefício adicional. Você tem um carro, todos os nossos carros são motores 1.4, para você ter ideia. Mas se você pegar o nosso 1.4, é preço de 1.0. Se você vê um Peugeot, você faz um test drive, você conhece o carro, você vê o acabamento, você vê a motorização, aquilo que se cobra é um valor equivalente a um carro similar a 1.0, você ofertando muito mais ao seu cliente. Realmente é um carro apaixonante. Maravilha. E vamos aproveitar a oportunidade para convidar o pessoal que não conhece ainda a linha Peugeot para passar aqui na Valença. Não tenha dúvida. A Valença está aberta a partir de hoje. Nós estamos em uma localização muito fácil de ser encontrada. Em frente ao Shopping Cariri, estacionamento amplo, toda a gama de carros à disposição, com a equipe treinada para mostrar as vantagens de cada modelo e procurar realmente atender o cliente na sua real necessidade. Isso com um preço realmente especial para o que o carro oferece. condições de financiamento, de parcelamento de preço, o que for necessário para se fazer e atender o cliente, essa é a nossa intenção. Maravilha. E a região fica muito grata com a sua presença aqui. Venha bastante para cá, trazendo sempre novidades. Não, não tenho dúvida. E quem agradece, somos nós, o Sr. Paulo Jé aqui da região, com a família. A gente está chegando agora, foi extremamente, sempre muito bem acolhido nessa terra. É um povo extremamente receptivo. E a nossa obrigação é conseguir retribuir à altura essa receptividade. Maravilha. Parabéns e sucesso. Muito obrigado, viu, Paulo, pela tua ajuda e pelo teu prestígio. Valeu, brigadão. Fique ligadinho. O programa multimídia é para você na telinha da sua TV Verde Vale.